Hey guys, eu sou a Natsumi, seja bem-vindo ao meu canal E esse vai ser um home unboxing da minha revista Home Home? Home Do Cocktail Tener, a capa E eu fiquei tão feliz quando eu vi que tinha uma revista lançando a capa E essa é a primeira revista com a capa do Tener que eu tenho Eu tenho uma que é do Exo, que eu comprei Porque a minha amiga, ela foi pro Japão E na época o Exo tava lançando, que é a capa do Vivi Deixa eu mostrar pra vocês Que é essa capa aqui, que é do Vivi E eu gosto muito dessa daqui Porque essa é a entrevista, tem uma entrevista muito legal Temos também fotinhos que o Exo tiram um do outro Tem a matéria de chanbec aqui em específico Então eu fiquei muito feliz quando eu conseguia essa aqui Mas enfim, essa não é a que é o vídeo O monte do vídeo está aqui, que é essa entrevista E pra quem está se perguntando de onde é esse bucket hat Ou ninguém está se perguntando, mas eu vou falar mais assim Eu comprei ela na loja 621 Store Fizeram do Universal de Universal do N&G Por isso que tem o negócio do N&G aqui E eu fiz um unboxing também quando eu comprei esse aqui Se vocês quiserem ver o vídeo Vou deixar linkado aqui Vamos abrir esse meu pacote Esse aqui, na verdade, ele veio por navio Então... porque veio direto da Coreia, né? Então ele veio por navio Estão começando a chegar finalmente as coisas Por navio E isso me deixou muito feliz Porque finalmente, né? Chegando as coisas Ai, ai, muito feliz Essa é a revista Ai, meu Deus, vamos ver Essa revista eu comprei pela Group Order da Eri Shop Olha que bonitinho o adesivo fofo aqui, gente, ó Olha que bonitinho É o adesivo da Kami A minha versão é a Ariana 1 Ah, quer dizer Ai, que dó Ai, quase rasguei o adesivo Não quero arrasar Por isso que eu estou obrigada pelo carinho nesse adesivo Muito bonitinho Ai, que fofo Olha, gente Because you are my earth, air, water And fire Ele shop Ai, que bonitinho You make my life colorful Ah, tem a versão do EXO aqui E essa é a versão do SHINee Que a dona dessa loja gosta bastante do EXO e do SHINee Aqui também tem os negocinhos do EXO E os negocinhos do SHINee Uma arte muito bonitinha Temos também um card do Tineur Que é Stay With Me Tineur Aqui Eu também Ai, que lindo Astro Boy Uau Olha, gente Olha esse aqui Ai Não sei mostrar coisas Aparentemente Vem Que lindo, né Astro Boy Muito lindo E caiu E caiu O cartãozinho Da loja Ele Shop Ai, gente Ai, que lindo Tinha a versão A E a versão B Eu gostei mais da capa A Então eu pedi a versão A Gente, meu Deus O Tineur tá muito lindo Ah, então Essa é a revista Arena Home E... Uau Esse vai ser, na verdade, um unboxing mais rapidinho Porque, né Tipo, não tem o Tineur Aqui, ó, gente Só temos até Aqua de Parma Aqui Que é o O Tineur fez propaganda Quero muito, na verdade Comprar um dia Um perfume desse E, calma aqui Aqui tem a versão Que é a versão A E a versão B Eu gostei mais da versão A Então eu pedi A Nossa, gente Tá muito lindo Meu Deus Calma, deixa eu achar as Parma Que tá o Tineur Vamos ver aqui, né Valeu, Tineur Valeu Gente, se só for aqui Eu vou ficar muito triste Fiquei assim Ah, vem sem roupa aqui Cadê, sem roupa não Sem Só Cadê? Gente, não tem Gente, tinha que ter umas folhas aqui dentro Com o Tineur, não tem? Cadê? Não tinha que ser mais no começo Gente, isso aqui é no Rio de Janeiro Tem Parece que aqui tem o Pão de açúcar aqui atrás Não sei Deixa Vamos ver com a mãe Gente, cadê o Tineur? Ai, cadê, cadê, cadê Chegou, chegou, chegou Calma aí Olha que homem lindo Meu Deus Olha que homem lindo Ai, tem uma entrevista Que Gente, assim Deixa eu falar Eu, particularmente, não sou muito a do Mullet E Mas, assim Quando começou a sair as fotos do Tineur de Mullet Ele tava muito lindo Ele realmente tá muito lindo Tem um professorzinho aqui que já fez Mas, assim Eu admito que depois Ele começou a ficar meio finho Mas não finho Mas, tipo Ele começou a ficar meio descuidado Não tava mais se levantando o cabelo Então ele já não ficou mais tão belo Mas no começo tava bem belo Muito maravilhoso Porque ele tava com um undercut Aqui, assim Eu acho, não sei Não tenho certeza Pra falar a verdade Olha O Tineur molhado Meu Deus Olha isso Gente Essa mão Eu queria entender De onde surgiu essa mão Tipo Não é a mão dele Porque não tem como, né Ou é Ah, que estranho Na verdade Não sei Parece que tem uma mão aqui saindo Ah, tem uma mão aqui Meu Essa foto Essa foto Oh Que lindo Gente Não é possível Esse homem agora é filhoso Ah, acabou Eu acho As fotos Agora tem um outro homem aqui Que eu não sei Ah, é Não, não sei quem é Eu achei que eu sabia Mas não sei Gente Olha o tema do Dine Ai, tem o Dino também Calma aí Gente, eu não estava preparada para isso Mas Então, pra quem não sabe Eu gosto do NCT Dream, né Eu acho que eu devia fazer um reaction Um dia desses Mas olha Temos o Dino O Dino Ó Gente, olha O Dino tá muito lindo Nossa, era Do álbum do Tineur Da capa do Tineur Temos aqui Temos o Dino Maravilhoso também Uau Nossa, eu venho de bônus, né Temos o Tineur E E Não, calma E Deixa eu ver se tem mais alguma coisinha De Tineur Não Mas vamos ver esse posterzinho Eu acho que é o Tineur Espero que seja Ah, não é Eu esqueci quem é ele Pra falar a verdade Eu já vi ele em um Dorama Ai, qual o Dorama que eu vi ele Calma, deu branco It's beautiful Não You're beautiful Não Acho que não Ah, esqueci o nome Mas gente Mas enfim É Vou mostrar pertinho Pra vocês verem certinho O Bem Bem Tineur Ai Lindo E No final Quem quiser Vou deixar o bônus A parte Pra vocês verem direito O de NCT Dream Caso vocês queiram ver Mas enfim Vou mostrar agora Olha essa capa A capa perfeita Meu Deus Aqui tá Abre de Parma A version B version Capas A capa A capa A capa A mão da short Eu aprendi muito bem Como é essa foto Mas tudo bem Ai, ai Acabou Muito rápido Meu Deus É uma imagem Vou mostrar o bônus Vou mostrar o bônus de NCT Dream Não é NCT Dream É o bônus de mim Geno 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 É um pouquinho E esse foi o meu home unboxing dessa minha primeira revista da Ariana Rose Com o Tionier na capa e eu estou muito feliz que ele está felido Muito lindo home, que perfeito homem, maravilhoso E é, espero que vocês tenham gostado desse unboxing Se vocês gostaram, dê like desse vídeo, se inscreva no meu canal se vocês não são inscritos E foi esse o meu vídeo, tchau Esperem por mais um box que já está vindo pra ir, tchau